Temos aqui os pés do Dino, o belo tronco do Dino, a cara do Dino, daqui a pouco a língua do Dino vai sair. Bora Dino, foca o pé e força Dino! Você consegue Dino! Só não consiga mais que eu. Cienta pra usar o solo para a guarda. Cienta pra utilizar o solo para a guarda. Tentará pra usar o solo para o poder. Tentará pra usar o solo para a guarda. Tentará pra usar o mesmo que você consegue adicionar. Ah! 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 você está errado saiu um step secreto Ah se f**deu Isso é bullying, isso é bullying, vai tomar, e nem a time ganhou, véi.